Já a melatonina, que é conhecida como hormônio do sono e que é a protagonista na formação do ritmo circadiano, ela começa a ter uma secreção adequada, uma secreção em boa quantidade, a partir do terceiro, quarto mês de vida. Ela é produzida por essa glândula apineal, que está em laranja, ali dentro, bem na metade do cérebro, ali nessa imagem que eu coloquei. E o que acontece? Nos primeiros 10 dias de vida, aqueles 10 dias que o bebezinho só dorme, a gente fica faceira, que nasceu um bebê que só dorme, é super tranquilo, o bebê tem a secreção da melatonina circulando da secreção materna, que ele ainda trouxe ali depois do nascimento, que veio pela via placentária. Depois de 10 dias, essa melatonina desaparece, começa a cólica, o bebê ainda não tem a pineal amadurecida, não produz. Então, o bebê desperta, ninguém mais faz esse bebê dormir. Mas com 3 a 4 meses, ganha ritmo e o bebê começa a entender quando é dia e quando é noite. E ter um ritmo que trabalha num número de horas de aproximadamente 24 horas. Ainda não é amaduro o suficiente, porque ela começou a ser produzida em níveis adequados agora. Mas ela vai atingir um bom ritmo com 6 meses e o ritmo circadiano bem amadurecido demora 1 ano para se formar. Então, nesse 1 ano, vai haver vários períodos de regressão, em que o seu bebê vai ficar mais acordadinho de noite, vai fazer uma soneca mais longa de dia e te deixar de cabelo em pé. E como que funciona essa questão da melatonina? Ela só é liberada na ausência de iluminação. E eu preciso ver para vocês que a minha cachorra está roncando aqui do lado. Fique bem claro que a Kuki está aqui do lado roncando, prestigiando a aula e dormindo aqui. Então, se vocês ouvem alguma coisa, não é a minha barriga, é a minha cachorra. Como é que funciona? Precisa da escuridão total para que ela seja liberada. Aqui nessa imagem, a gente vê, então, o sol pela manhã, quando nós despertamos, começa a ter os raios do espectro azul e branco que começam a entrar pela nossa retina, mesmo através da pálpebra, e atingem essa bolinha vermelha aqui, que a gente chama de núcleo supraquiasmático, que fica, então, acima da inervação ocular ali. Ela leva até esse glândulo verdinho aqui, cervical, o verdinho aqui embaixo. Essa mensagem vai até a glândula pineal aqui em cima, alaranjado, e é inibida a produção de melatonina. Então, quando você tem um bebê um pouquinho maior, já tem produção de melatonina, você vai amamentar, você liga aquela luzinha branca, achando que está abalando, só para conseguir amamentar o seu bebê. O que acontece? Já vai a mensagem ali, a glândula pineal, é dia, vamos parar a secreção de melatonina e vamos despertar aqui. Então, não faça. Quem é minha aluna sabe, quem me acompanha no Instagram sabe. Luz, para amamentar, é a luz vermelha, que é a única que não inibe potencialmente a melatonina. Luz, para amamentar, é a luz vermelha, que é a luz vermelha, que é a luz vermelha, que é a luz vermelha.